Pai, já começa o vídeo com uma pergunta hoje. Tá frio aí? Comenta agora. Para, para o que você tá fazendo. Comenta agora. Tá frio ou não tá? Tá frio burro, velho. Não, aqui tá calor, mas lá fora tá frio. Fala, galera! Eu sou o Felp. Eu sou o Salvo. E eu sou o Matheus. E o vídeo de hoje é como você se despeçar do exército. Então, aqui todo mundo de... É tiro! Não, é quem sou eu da Copa América, seu desgraçado. Fala o vídeo certo, velho. O Bagulho compra essas figurinhas de 5 contas aqui cada pacotinho pra você falar que é do exército, mano. O negócio é o seguinte, eu tenho certeza que o senhor já deu o seu like. Eu tenho certeza que o senhor já apertou aquele dedo maravilhoso na sineta. E se você não é inscrito, eu tenho um grande amigo que tem um recado pra você. E esse grande amigo é o Matheus. Matheus, o desfavizinho. Ah, sou eu? É você. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e com a família. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Ó! Sai, Felipe. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Deixa o figurinha aí, deixa o figurinha. Nossa, que grosso. Nossa, eu vou abrir. Vamos começar aqui com o pacoteta. Naquela quebra do pítio. O que pítio, mano? Ele nem tá na Copa América. Mano, ele não tá na Copa América. Não tem problema. Mas eu acho que ele vai acabar demorando pra chegar. Isso, pode ser uma boa tática. Pode ser uma boa tática? Pode. Ou, às vezes, ele não sabe merda nenhuma, ele vai direto dele. Marcelo do Real Madrid, da seleção brasileira, que não está na Copa América. Por que quem não tá na Copa América? Felipe Luiz Alexandre, mano? Felipe Luiz Alexei. Felipe! Quem é seu trouxa? Cuidado, eu tô pedindo que tem mais vídeo ainda pra gravar. Saulo, de uma vez, colou metade no meu cabelo. Vai sempre quando eu faz isso aqui, né? Vai, Saulo. Já tá de pé, vai. Vai sair com agulha, velho. O cara colou no meu cabelo, velho. Não colou na minha. E daí, velho. Ou é o seu cabelo ou o nariz. Não. Hum, é ele. É ele. O goleiro do Uruguai, Fernando Mosleira. Ele mesmo. Saulo! Saulo! Cadê o Saulo? Saulo! Você não sou chato pra caceta. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode sentar, Matheus, vai embora, vai embora. Pode sentar, Matheus, vai embora. Pode sentar, Matheus, vai embora. Vamos lá. Vamos lá, macho. Macho. Gostei. Jimenez? Gostei. Ele não vai saber. Não, ele sabe. Óbvio que sabe. É do Atleta de Madrid. É muito fácil. É muito fácil. Esse é o problema. O Jimenez, zagueiro do Uruguai, é muito fácil. Eu acho que não, a gente nem vai saber. Ele vai, ele sabe quem é. Então põe. Mas acontece que ele... Acho que vai chegar. Não, o zagueiro do Uruguai, até chegar. Uma das principais eleições da América. Matheus! É bom que salva mais figurinha nos próximos vídeos, né? Porque tá caro pra burro, né? Quanto que tá esse negócio? 2,50 cada copadinho. Ele vai trazer alguma coisa. Quando ele demora, ele tem que ele ver alguma coisa. É o cobertor de caminho. Vocês acham justo eu como o maior vencedor da história do Quem Sou Eu Começar? Não. Vamos lá. Nossa, você é um desumilde total, velho. Você que foi desumilde, falou o que quer. É? Não, eu só falei fatos. Eu falei fatos. Contra fatos a argumentos. Então você acha mesmo o que você acha justo de começar? Começa então, velho. Nossa, eu me flipo ele. Posso começar? Porque se você começando, você vai perder. Sou da seleção da Colômbia? Não. Nossa, por pouco. Eu sou da seleção do Uruguai? Puta que pariu. Não. E agora? Eu não é? Não, mas na minha. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara bacana. Confiável, pinta de bacana, é ele. Confiável, é do Uruguai. Nossa, acertei no começo assim. Eu sou da seleção da Colômbia? Não. Não. Eu sou um campeão mundial. Minha seleção tem Copa do Mundo? Tem. Posso alfoguir? É, né? Eu acho que tem. Peraí, posso falar? Pode. Sem não deixar a expressão. Uruguai, Brasil, Argentina. Pode tomar o mundo, cara? O meu jogador joga do meio pra trás, contando os meios. Sim, sim. Minha seleção, já ganhou uma Copa do Mundo? Já. Eu sou da Argentina? Não. Mas sentiu uma convicção? Aí que eu falo, é trabalhar a expressão. Quando eu falei, não demonstra a expressão, o cara é, senta na cabeça ali. Eu sou zagueiro. É. Nossa, só assim? Tá estranhíssimo, hein? Mano, ele pegou água. Que pegado. Que estranhíssimo isso aí. Tá. Não tem que mudar a frente. Tá, então, se é Uruguai, o que você falou? Uruguai? É estranho. Eu sou do Brasil? É. Nossa, clapada. Eu sou do meio pra frente? Agora o gol tá louco. Não. Não. Cara, já tá na cara do gol. Já tá na cara do gol, é ele. Os dois zagueiros titulares são os zagueiros do Atlético de Madrid, né? Não, isso aí é você que tá perguntando. É a sua pergunta? É. É a pergunta. É a pergunta. E eu joguei a última Copa do Mundo com o Uruguai? Jogou. Mas aí a pergunta... É, não, jogou. Agora não vale se não sabe se é titular ou não. É. Então não fale. Então eu sou do Brasil? Eu jogo do meio pra frente? Não. Não. Mas meio tá contando o meio, né? Eu jogo do meio pra trás e eu devo... Eu vou chutar uma. Sou musleira? Puta merda. Meu Deus! É sério! Eu não sabia que eu era do Brasil, mas eu chutei o cara porque eu ia chutar ou o Musleira ou o Alisson. É sério! Ah, mas tá... Isso tá com o cara. Não, não. Não, não, não taca a outra aí na minha cabeça. Não, eu me rendi. Taca a outra. Posso chutar o meu? Taca a outra e fala só o time que eu gostei. Posso chutar o meu? Eu sou o Felipe, perdi, depois ele me faltou rodar. Meu algodim? Não! Tá bom, tá bom. Agora onde eu chutar? Não. Você pode, aí você pode chegar. Ah, é, até ele faz árvore. É. Mas você também... Você é um louco, né? Pai, você escolhe o meu aí. Tem fake, não. Não vai escolher. Não, não vai escolher nada. Você é... Olha esse aqui. Mas você quer estar avançado, velho. Os dois são meio fake aqui, pra falar a verdade. Mano, eu fui buscar água. O copo tá aqui. Não, eu olhei em algum lugar, não. Pode comentar, eu olhei em algum lugar. Você acha que eu olhei em algum lugar? Sai. Você acha que eu olhei em algum lugar? Não, é sério. Você acha que eu olhei em algum lugar? Galera, todo mundo comentando, e aí fake? Brunsaulo. Deu treta no primeiro vídeo que deu treta. Vai. Pô, agora não sei se eu chuto. Se eu sou do meio pra trás, contando meio, então eu sou zagueiro. Ou zagueiro ou goleiro, tá? Ué, mas por que que pode... Eu falei que eu sou do meio pra frente. Meia contando meio, aquela pergunta que eu fiz. Tá, tá. Então é um zagueiro ou lateral ou... É que sabe o que acontece? É que a defesa do Uruguai, vocês não iam colocar mais ninguém. Era tipo... Não. Tá ligado? Não, não. Era ou isso, era ou isso, ou isso. O Felipe podia ter pegado o bagulho, porque ele pegou os dois... Não, mas foi pura cagada. Vai. Agora você perdeu a graça aqui. Nossa, eu vou te perguntar. Eu sou zagueiro? Não. Agora eu acho que eu tenho três juntos, né? Você já foi. Sou o Jiménez? Você é o Jiménez. E eu vou te perguntar quem eu sou? Tá. Eu sou o Fagner. Não. Não, agora eu sou lateral. Calma, calma. Pera aí, pera, 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 pera. Você quer chutar? Não. Não, não. É ou não? Não. É, mas não tem que perder. Eu quero saber. Não, você já chutou três? Duas. Então chuta a terceira. Não. Então chuta a terceira. Pera aí. Para, 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 para. Deixa o seu like agora que ele vai chutar a terceira vez. É... Nossa, velho. Só chutar. Não é zagueiro que vocês falaram, né? Não. Não é zagueiro. Então o lateral é goleiro. Precisa saber só de que eu chutar o nome. Tá. Mas é o seu último chute. Goleiro lateral. Não. Não. É chutar. Mas tem que ser incrível. Você tem que ser incrível. Aqui foi a rodada do chute, mano. Eu acertei num chute cagadíssimo. Ele acertou num chute cagadíssimo. Agora é a hora de você provar que você é o melhor. O nove de peso daqui. Acertar no chute. É, o primeiro lateral põe na sua cabeça. Eu sou o Felipe Luiz? Não! Pariu, velho. Eu sou. Marcelo, mano. Tá no álbum, irmão. Tá no álbum. Mas ele não tá na cola, ele não foi convocado. Mas o álbum lançou antes. Ah, não choque. Não choque. Não. Se você pensar o lateral de seleção brasileira, você pensa no Marcelo. Não choque. Puta que pariu. Eu falei, Fagner, Felipe Luiz, ele é o álbum só porque não possui que não foi convocado. Eu me vejo que você tá na Copa 1. Só possui informação. Tá falando? Tá sim. O remédio está. O remédio está. Vai, seu troço. Ó, os caras descobriram fácil e ainda atacaram um cara que não tá na cola. Nossa, é super difícil descobrir o Marcelo. Mas eu ia chutar ele porque eu sabia que ele não foi convocado. Pro Henrique tá no álbum, velho. Pro Henrique tá no álbum. Nossa, Felipe, você tá se tornando um cara que treta e que chora. Tá o juninho do nosso canal. Nossa, você tá virando o juninho desse canal. Bolêmica, o cara é dos dois. Esse aqui já foi direto. Você tá virando o tomos lera. Você tá virando o juninho do canal. Juninho do nosso canal. Do nosso canal. Porque você arruma treta, você chora, você chora e treta. Eu não falo mais nada. Fica aí, chão. Fica aí, chão. Fica aí, chão. Vai te encontrar o nada? Fica aí. Vai te encontrar o nada? Não, não, mas é só se o pessoal der like. Vamos lá, essa figurinha. É só se o pessoal der like. Esse vídeo já valeu por muitos. Ó, 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 seguinte, ó. Atingiu 1.500 likes. Tem outra rodada desse vídeo. Eu quero ter rodada que eu fiquei com um vapor brilhante na testa de um dos dois. Esse vídeo nem vai monetizar porque vai ter 3 minutos. Então a gente tem palavrão. Não, não tem palavrão. Não, não tem palavrão. Não, vai cortar. Peraí, peraí. Nossa, você tem palavrão pra caralho. Não, não, não fala aí. É que daí ele trabalhou pra ele. Não fala aí. Não, não fala aí. Aí a monetização vai ferrar. Porque eu não vou colocar... Caralho, cacete. Mano, você tá ferrando o canal, velho. Porque eu não vou mais... Não vou mais por pi? Não vou. Eu parei de falar palavrão no canal. Você quer continuar? Eu não. Vamos fazer o quê? Que a parada palavrão põe a mão aqui. Já vai fechar, não adianta mais. Não, não preciso disso. Eu já parei. Eu já parei. Negócio seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. 1.500 likes. Eu quero que você dê like. E a gente tem mais vídeos na gravação. O Felipe hoje tá muito agressivo. Ele tá chorão. Tá tremendo. Nossa, meu Deus do céu. Nós vamos ficando por aqui. High Five Triple. Vamos!